E aí chuchus, tudo bem com vocês? Bom né gente, vocês tem acompanhado aí essa última saga do meu canal em relação aos pós, né? Pra quem caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo nada, editor, faz um resumão aí pra esse pessoal. Eu tô rolando muito, mas eu quero mostrar pra vocês o que que eu encontrei. Olha isso daqui, vocês tão vendo? Vocês sabem o que que é isso, né? Olha isso. Ó, olha o tanto de podes que eu encontrei dentro da mochila. Gustavo e Guilherme, aqui, agora, não tô brincadeira não. Agora, não tô brincando. E por que você tá com isso aqui? Eu quero saber por que você tava levando isso daqui pra escola. E de onde você conseguiu isso aí? Meus presentes de Natal, algum deles, que você me deu depois. Ah. O fone que eu tava pedindo. Ah. Eu revendi. Como assim você revendeu? Você revendeu um presente? Eu vendi pra pegar esses podes, aí revender pra um preço maior. Então você sabia que era errado, né? Você tá com medo da mãe descobrir, é porque não é coisa séria. Não é coisa certa. Mas tem em cada esquina. Eu fui comprar coca pra mãe, esse jeito, ele estava vendendo podes. Por que que não pode? Porque não tem como, Guilherme. Você é criança. Você falou assim, ah, agora eu não posso atender. Escreve aí. Vou mandar um áudio, velho. Não pode atender por quê? Fala aí. Acabei de pegar aqui a mochila da escola do Guilherme. Tava cheia de podes, um monte de podes. Peguei o celular pra ler aqui as mensagens. Você falando pra ele apagar a conversa, que ninguém podia descobrir. Por que que não pode descobrir? Você sabe o que isso é crime mesmo, sabe? O negócio é o seguinte, eu vou te encontrar no shopping... Quando eu estiver chegando lá, eu te mando uma mensagem. Eu quero resolver isso daqui hoje ainda, tá bom? Hoje ainda. E é o seguinte. Gente, vamos resolver esse negócio logo, mano. Vamos resolver o negócio logo. Porque se isso daqui, quem tá falando é a irmã dele. Se isso daqui chega no ouvido do meu pai, da minha mãe. Aí você ia ter que estar preocupado mesmo, viu? Bom, vocês viram aí que basicamente eu fui colocar cadernos na mochila do Guilherme. Encontrei esse tanto de podes na mochila dele. Conversei com a pessoa que vendeu os podes pra ele. Marquei de me encontrar com ela no último vídeo. E quando eu tava no meio do caminho, ele me ligou falando que não conseguiria ir. E que tinha um compromisso, né? Pediu pra remarcar pra hoje. Tá tudo aqui do jeitinho que eu encontrei, ó. Todos os podes eu vou com o Gabriel. Por segurança mesmo, né? Vamos encontrar com ele no lugar aqui perto de casa. Também movimentado. O Bel vai estar comigo o tempo todo, né, Bel? Vamos ter aqui lá, né? Porque eu nunca sei o que vai acontecer, né? Nesse tipo de situação. É, eu vou conversar com ele tranquilamente. Vou conversar com ele de boa. Só que é bom ter o Gabriel perto de mim, pra ele não ver que eu tô sozinha, entendeu? Enfim, vamos vendo o que isso vai dar. Vou levando vocês. Vou mostrar tudinho pra vocês. Vou gravar também, em questão mesmo de segurança. E é isso. Simbora então, Bel? Que eu acho que a gente já tá atrasado, né? Partiu, Thor? Ai, minha nossa. Não sei nem o que eu espero disso. Pronto, gente. Já chegamos aqui. Procurei um lugar mais afastado e tudo mais. Vocês estão vendo? Tô num lugar bem movimentado, como vocês podem ver, ó. É um lugarzinho que tem uns restaurantes aqui. E ele me disse que estaria com uma blusa listrada e um shorts listrado. Ele sabe quem eu sou, então não vai ser problema pra ele me achar. E a gente só tem que ficar aqui procurando, esperando ele aparecer. Eu não sei o que eu vou falar, como eu vou reagir com o que ele fala. Não sei como ele vai falar comigo. Mas você tá aqui em qualquer coisa, né, Bel? Uhum. Né? Esperar, né? Agora pra ver como aconteceu. Agora é só esperar mesmo, gente. Agora é só esperar. Gente, eu acho que é ele ali, ó. Tá de blusa listrada e shorts listrado. Baixar a câmera pra eu não mostrar. Boa noite, Cicaracho. É isso. Ok, tudo bom? Para, irmão. E aí? Quero que você me explique a situação, a história do que aconteceu. Eu não tenho que explicar. Eu tô trabalhando. É o que eu faço. Você sai dando coisa ilegal pra crianças. Ele falou que ele era de maior. Você acha que ele tá conferindo documento agora? Ele tem cara de maior? Ele tem cara de maior de idade? Baixar a bola. Eu não tenho que saber disso. Sabia. Ó, eu tô trabalhando, entendeu? Se ele tá pedindo, eu tô vendendo. Você sabe porque o seu irmão joga futebol com eles. E sabe lá que todo mundo é criança. Eu não tenho nada pra ver isso. O negócio que você pediu tá aí. Eu trouxe só os 200 reais do piso. Eu não vou conseguir devolver agora. Porque eu gastei. Aí eu vejo aí que eu faço depois. E você acha que você pode estar com essa marra toda aí? Você acha que você tá no seu direito? Eu tô trabalhando, meu. Se eu chamar a polícia aqui agora, você vai falar isso com a polícia? Eu tô trabalhando. Se eu falar pra ela, dê um bagulho ilegal pra uma criança... Pera aí, irmão. Só vai embora só. Fica com essa bosta. Fica com o meu posto. É aqui, cara. Você tá aqui. Pegue esse bagulho aí. Vaza, vaza. Vaza, vaza. Você não vem com... Você não vem com a conversada nunca mais, parceiro. Dá licença aí. Faz o seguinte. Dá uma conversada. Baixa a bola, irmãozão. Dá uma conversada com seu irmão e eu vi que ele anda fazendo. Vaza, vaza, vaza. Tem que fazer ordem pra ele, viu? Cacete. Mano, o cara vai ser aqui. Você tá louco, meu filho? Baixou. Vai, vai. Deixa eu ir embora. Só conferir essa bomba aí. Nossa, que cara nada a ver, mano. Não, conferir essa merda aqui. Eu já tô puto já. O cara faz errado. Faz o bagulho erradíssimo. Vai, Nath. E ainda que eu ficar tendo uma postura dessa, o cara tá fazendo um negócio errado. Ah, mano. Só conferir se tá tudo certo aqui mesmo. Porque não dá pra confiar em ninguém, não. O cara é metendo uma de louco pra cima de mim. Misericórdia. Ó, gente. O Epoate. Dei pro meu irmão no Natal. Novinho. Certinho aqui. E os arpods. Certinho aqui também. Bom, gente. Isso aqui vai servir pra aprendizado mesmo. Eu vou tentar, vou conversar com o Guilherme. Porque graças a Deus a gente conseguiu recuperar essas coisas. Mas se fosse um negócio pior, um negócio mais sério, como que ia ser daí? Enfim, vai servir de lição mesmo. Bom, com toda essa marra aí, eu sei que você vai assistir esse vídeo. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. Mas é muito fácil pra você, né? Vim aqui com essa marra, você achar o machão. Num lugar público desse. Mas, ó, o recado eu deixo pra você, tá bom? As conversas ainda tenho todas. Tenho esse vídeo. E eu falo pra você, ele fica longe dos meus irmãos, tá bom? Não quero ver você nunca mais. Não quero ouvir falar de você. Tá certo? É isso, vambora, Biel. Vambora. Bom, gente, eu fiquei de terminar o vídeo. Mas quando eu cheguei em casa, o Gui já tava dormindo pra ir pra escola hoje. E eu vou aproveitar que ele já tá chegando. Já gritaram aqui na frente, né? E eu vou entregar o que é dele pra ele de volta. Oi, senhorzinho. Tô. Meu negócio? Toma. Que isso? É, né? De lição agora, você viu? Agora aprendi. Nunca mais? Nunca mais, nunca mais. Foi um golpe, eu não tive culpa. Mas agora você tem que estar ciente. Qualquer coisa pode falar comigo. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Meu filho, ele começou a falar de forma grossa, começou a se exaltar. O Biel deixou o pix com ele, a gente foi embora, vazamos. E é o seguinte, Gui, eu quero que você saiba que mesmo que a gente tenha pego tudo, a gente tenha resolvido, a mãe e o pai, eles vão ficar sabendo, tá? Não, não, não. Não, não, não. Não, porque eu sou irmã. Mãe e pai, tem que ficar sabendo de tudo e ainda mais essa coisa aqui em particular. Tá bom? É justo. Já fica ciente. Tá bom. Então vai. Bom, mas gente, é isso. Eu vou terminar no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa tour, né? Que graças a Deus acabou. Eu vou terminar no vídeo de hoje.